Fala aí galera, aqui é o Tiz, trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo um joguinho de terror Chama T.Joy, não sei o que, Reburn Vocês vão tá vendo aí no título Ele é tipo Five Nights at Friends Eu também não sei falar, tá? Só que em 3D eu vou tá andando pelos corredores da casa, né? E seguinte, eu tô usando a câmera frontal do meu celular Então a imagem, a qualidade de iluminação vai ficar muito ruim Eu sei disso E minha cara não ajuda, mas você não tem que aguentar aí Seguinte, tem 4 personagens pra gente jogar contra Que são níveis, né? É o Fred, o Bonnie, a Chica e a Fox O Fred é mais fácil, a Fox é mais difícil e a Chica tá bloqueada Então eu vou começar pelo Fred Eu tenho que achar 5 objetos em 1 minuto Então é difícil, cara Eu entrei já pra ver resolução tudo E eu tentei uma vez E não foi muito bom não Mas vamos lá Eu sei que o jogo dá muita aflição Porque o bicho ficar correndo atrás de você Você escuta os passos Então Espero que eu não grite que nem uma moça Acho um pouco difícil, mas vamos lá Beleza, ó Aqui já tem um objeto Caraca, já escutei ele O bom Nossa, já peguei 2 O bom é que os objetos eles brilham, né? Então Ajuda Já peguei 3 Eu não vou mentir pra vocês não Eu já joguei 2 partidas antes 2 ou 3 Por quê? Porque eu tava em choque Eu sou uma pessoa muito em choque Ai meu Deus, ele tá ali Ai papito Ave Maria cheia de graça Deus é bom, Deus é bom Corre Ele tá atrás Meu pai O cara usa em Bolt Corre demais Tá Falta 2 objetos em 20 segundos Eu não vou conseguir Cara Eu não vou conseguir passar esse jogo Falta 1 10 segundos Nossa Eu tenho que ser muito ninja Pra achar esse objeto Achei Completei o objetivo Caraca, velho Eu tinha tentado umas 3 vezes Eu não consegui nada Cadê o grandão Agora pra matar eu Grandão Vem em mim Olha que coisa linda Vem dar um beijo Ai meu Deus Derrubei a câmera do meu celular Calma Calma galera Ai meu Deus Derrubei de novo Calma Tá bom Beleza Não Já consegui já Não vou tentar de novo não Cara Eu tava tentando Eu tentei 3 vezes Que eu tava gravando ainda Mas aí deu um Alterou o Windows O tema do Windows meu Aí ele fechou E o Action parou de gravar Aí eu tô tentando gravar de novo E eu consegui de primeira Beleza Vamos tentar o Bonnie agora Mano O Fred Foi difícil É porque eu tentei gravar antes Não deu muito certo Vamos ver agora o Bonnie Eu não sei em inglês Cara Não adianta colocar essas palavras em inglês Eu não sei Tá Vamos lá 5 objetos em 1 minuto Não é? Ou mudou? Não É a mesma coisa Beleza Clã Mesma coisa Ah Tô perdidinho Mudou o mapa Velho Aqui tem algum objeto? Não Não tem Eu vou ficar andando em círculos Só pensou muito Se ele Fiquei preso Tá Um Tá Tem um aqui Então O segredo do jogo É você Memorizar Onde estão os objetos Caraca Tô olhando pra parede Tô perdido Meu Deus 20 segundos 20 segundos Nossa mano Tô rouco Pronto Saiu um ser de dentro de mim A minha garganta Ah Eu tô andando em círculos Tá Não vai dar tempo 7 segundos Cadê o grandão Pra mim ver como que ele é Meu Deus Parece Nossa Ele deu um murro em mim Esse é o que? O bambam? Ver monstro Tá Esse daí Parece um cachorro Desnutrido Menos mal Não dá tanto medo Tá Eu sei que tinha um objeto Pra cá Não foi? Não foi pra cá Que eu achei um? É Foi pra cá Que eu achei um Mas Ai meu Deus Um Ele tá pra trás Ele tá na esquerda E eu vou pra esquerda Eu sou uma pessoa Muito inteligente Eu tô escutando ele falar Ele falou alguma coisa Tá A gente já achou um Ah grande Grande conquista Hein Thiago Achou um mano Dois Beleza 20 segundos Tô escutando ele Tô com medo Clã Ah 10 segundos Não vai dar Meu Não vou passar isso daqui nunca Cadê ele Vem Vem pro pai Totózinho Rex Vem Rex Nossa A primeira Ah mano A primeira Não tô acreditando ainda Que eu fui tão rápido Na verdade Eu tô acreditando assim Porque eu já tinha tentado Umas três vezes Mas mesmo assim Nossa Pô Fiquei preso Tá Não tinha objeto Tinha um objeto pra cá Que eu achei também né Ai ele tá ali Ai meu Deus Tá Aqui o boné de novo Boné sempre tá ali Menos mal Tem alguma coisa Tem alguma coisa pra cá Vamos pra direita agora Direita é sucesso Tem alguma coisinha pra cá Cara As primeiras tentativas O negócio É a gente conhecer o mapa né O boné eu já sei onde tá Ah ele tá vindo Ah eu achei Nossa O cara revoltado Achei que ele não me via Ali no campo Eu dei uma bicuda No meu Na minha mesa De novo Tá Tá bom Tá cortando minha cabeça Ali mais de boa Tá Vamos tentar pra outro caminho Agora Aquele caminho A gente só encontra Ele tá pra cá Ai meu Deus Ah cara Ele já tá pra cá Já Tô perdido Calma Ai Ah mano Como que ele veio rápido em mim Como que ele me viu Caraca Décima tentativa Décima Quinta tentativa Ai vamos lá Tentar de novo Vamos lá Desiste não Tiago Pegamos um Beleza Ai tá Ele tá vindo já O bichinho que não cansa Também né Mal magrelo Tá Já pegou um Já Menos mal Temos 38 segundos Para pegar 4 Então não é menos mal não É muito ruim isso Tem que ir ao objeto Não Cadê aquele bonezinho Que eu pegava toda hora Eu tô olhando a câmera Eu tô mó fora da câmera Aqui Mais ali Ah 10 segundos Pra achar 3 Impossível Impossível Não mano Esse mapa é muito grande Não tem como passar Esse objeto Ah Objetivo falhado Tá Vou tentar encontrar Os outros aqui Pelo menos Pra eu saber Mais ou menos Onde fica Mano Se ele vier aqui Sem eu fazer barulho Eu vou chorar Ai Ele tá vindo Meu Deus Ah Ah Tinha um objeto aqui Lindo Tá Tinha um objeto ali 10 minutos já de gravação A gente não vai passar Desse segundo Velho Eu vou tentar mais umas 3 vezes Mais ou menos Se a gente não passar Deixem nos comentários Se vocês querem que eu faça Uma parte 2 Desse daqui né Ai a gente tenta pegar Ai vou dar umas treinadas Né mano Ele tá pra cá Meu Deus Eu vou aqui Peguei um Ah Eu fui pra Eu fui pra cima dele Última tentativa Clã Se a gente não conseguir A gente deixa o próximo vídeo Se vocês quiserem Deixem nos comentários E vamos lá Última tentativa Velho Agora a gente consegue Um Vou pro outro lado agora Já pegamos um aqui É um sinal Olha lá Pega Mano Essa risada Não me deixa alegre Não Tá Pegamos dois Tem alguma coisa aqui 3 30 segundos Falta dois Agora tinha que achar Aquele Aquele caminho Lá no meio Pra mim achar Aqueles dois Ah Ele tá pra cá Ai meu Deus 10 segundos Clã Não vai dar pra achar Mano Tô perdido 3 segundos Ah O objetivo falhou De novo Falta dois Dois segundos Ah Não vai dar tempo O objetivo falhou De novo Vamos esperar ele aqui Vamos ver se ele vê a gente Vamos ver se ele vê a gente Ah ele não vai ver a gente Vem Pega aí o Desisto Bom galera Esse daqui foi o vídeo De hoje Tentando jogar Esqueci o nome do jogo Vocês já vão ter visto Aí no No título Bom Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu traga mais Vídeo desse jogo Que eu tente O Bonnie de novo E a Fox O Fred Eu peguei de primeira Por quê? Porque eu já tava tentando gravar antes Eu tentei duas vezes Então eu já tinha dado uma treinada Onde estavam os objetos Entendeu? Mas esses outros aqui Tá difícil Bom Então é isso Um beijo Abraço E fui Falou E aí